Vamos falar de eleição, essa semana estamos mostrando aqui no Jornal em Tempo os candidatos ao governo do Estado em campanha. E hoje é a vez da candidata Lúcia Antony do PCdoB. Nesta sexta-feira a candidata Lúcia Antony do PCdoB fez uma caminhada e percorreu ruas do bairro Manoa, na zona norte de Manaus. Nós entendemos que é preciso, nesse momento, resgatar a esperança e o desejo de justiça e de progresso do povo da nossa cidade. Ainda hoje a candidata participa de uma reunião com sindicalistas e pesquisadores que trabalham ciência e tecnologia no Amazonas. E vamos ver quais são os compromissos dos candidatos ao governo marcados para amanhã. Os candidatos Davi Almeida do PSB, Amazonino Mendes do PDT, Omar Aziz do PSD e Berg da UGT do PSOL cumprem agenda no interior do Estado neste sábado. Wilson Lima do PSC, às sete e meia da manhã participa de caminhada no Manoa, às onze e cinquenta participa de entrevista em rádio local e às seis da tarde reúne com moradores no Adrianópolis. Lúcia Antony do PCdoB participa de reunião interna, às dez da manhã e às quatro da tarde. Sidney Cabral do PSTU cumpre agenda pessoal neste sábado. E olha, na terça-feira da semana que vem tem debate com os candidatos ao governo do Estado aqui na TV em Tempo. Você não pode perder. TV em Tempo, debate eleições dois mil e dezoito. Dia onze às dez e quinze da noite os candidatos ao governo do Estado vão estar frente a frente. Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Lúcia Antony, Omar Aziz e Wilson Lima. É a oportunidade de você conhecer melhor os candidatos, tirar suas dúvidas e definir seu voto. Mediador Marcelo Torres do SBT Brasil de São Paulo. Dia onze de setembro às dez e quinze da noite, depois do programa do Ratinho. TV em Tempo. Eleições dois mil e dezoito. Agora a gente fala de esporte. Quase todo garoto sonha em ser um jogador de futebol, não é mesmo? E para um grupo de trezentos meninos, esse sonho ficou mais próximo hoje, numa peneira realizada na Arena da Amazônia por um ex-jogador do Vasco da Gama. Peneira tem que ter futebol e... Cara, sai de trás do cara, abre pra ele. Você acha que vai ser no grito que ele vai entrar? Vai, vai, emoção, ajudando no grito, na emoção com certeza. Não basta apenas o visual de craque, tem que ter habilidade dentro de campo. Afinal, à beira dele estava o ex-zagueiro do Vasco, Tinho, que apesar dos óculos escuros, estava de olhos bem abertos. A gente detectou alguns que têm qualidade e em cima disso a gente procura já conversar com os próprios garotos, conversar com os pais também, para que os pais continuem estimulando os garotos a evoluírem nessa bolsa que eles têm. E quem sabe no futuro próximo, um desses aí possa se tornar profissional de futebol. Um desses garotos é o Henrique, de quinze anos. Como é que está o coração? A mil, né? Mas aí vamos lá, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Por mais que muitos desses garotos não passem pela peneira, só o fato de estarem jogando na Arena da Amazônia, onde já jogaram Cristiano Ronaldo e também Neymar, já é realização de um grande sonho. A peneira foi realizada pelo projeto Atletas com Cristo da Igreja Presbiteriana, projeto que há dezessete anos ensina cidadania a jovens da periferia de Manaus e de mais doze municípios do estado. Você sabe quanto é que custa um garoto desse? R$ 30,00. Um preso custa R$ 5.000,00. O que é melhor, nossas autoridades, trabalhar uma prevenção junto conosco, nos procurar para ajudar, porque esses meninos são os de maiores daqui a dois, três anos. Em vez de estar assaltando na droga, eles estão na escola, estudando, obedecendo pai e mãe e fazendo o esporte que ele gosta. Daqui a pouco, o Instituto de Pesquisa do Amazonas desenvolve o primeiro biodiesel da região norte, feito com restos de peixe. É o que você vê depois do intervalo. Legenda por Sônia Ruberti Transcrição e Legendas Pedro Negri